Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório Hoje temos plateia para gravar Uma animação É, tem vídeo, vamos gravar Vocês podem me ajudar nesse vídeo, né, que já estão aí tudo mordado Eu tenho que descansar aqui o almoço Seguinte, eu tive uma super, super, mega, bombástica ideia de vídeo, muito boa Qual a ideia? Para uma série que todo mundo gosta do meu canal Escravizando 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 Escravizar quem? Uma pessoinha bem querida que está vindo aí Que eu vou conhecer hoje Coitada A intenção A intenção A intenção A intenção Ela vai entrar aqui, já fazia a volta A gente fala Ah, eu não quero mais namorar com você Será que vai dar certo? Vai Então, ela está vindo de Uber com o Anthony Porque são dois atrasados, que era para nós almoçar, mas eles estão vindo para a janta E aí, eu vou pegar ela de surpresa, assim, pã, pã Aí eu vou botar ela, vem cá Coitada, ela acha que ela vai o quê? Vai comer? Vai sair um correndo Tipo, ela vai me arrumar Aqui Não pode passar Meu Deus, bagunça mais É um problema, se ela não arrumar E se ela não arrumar? Ela vai arrumar E aí, tu se... Vai, não é só Ah, está bem boa, então, né? De novo, olha lá É só falar que ela está boa, cara Já começa a fazer truco Tu está boa já Pode fazer as coisas já Ela está doida para ter uma escravinha aqui Não é? Amor Olha lá Está fingindo Mentira, ela está fingindo Eu pulei em cima Está se fazendo Está se fazendo Só porque eu falei que eu ia contar para o médico que ela estava pulando Ela já começou de drama, que está doendo Ela estava pulando, eu agora não fiquei Nossa, viu? Você está nunca fazendo a minha ideia? Olha lá Mãe Eu hoje estou vivendo Você se lascou O que tem que fazer as coisas? Eu vou esperar a minha escrava xingar Ela vai cair com uma pata No lago Mas você tem que me ajudar Ah, eu não saí Não, me ajude a escravizar ela Terrorizar Não, me ajude a terrorizar a menina Ai, meu amor Me dá um pré-treme Me dá um pré-treme Não É, ela é feiticeira Vamos lá Chega perto da câmera Você viu? Muito, velho Não, isso é difícil Ela botou o menino na bolha E a outra Viu? Tu vai mexer com ela ainda Vou dar um pré-treme para ver se ele acorda para gravar Porque você não está vendo que eu morro não Né? É, melhor dar agora É, melhor dar agora que dar depois, né? Ele não dorme, deixa dormir aí Não está incomodando Talvez ele dê uma agora e depois Então Vamos esperar a Bonita chegar Enquanto E vamos Meter ficha E deixar ela bem doida Depois eu faço ela fazer as pazes com ele de novo Pedir para ela sair Eu fiz de novo, né? Eu fiz ela largar e depois eu fiz eles fazerem as pazes Aham Isso aí Aham Confessa Dá lá para o meu neném Ai Ah O neném é teu? Eu estou fazendo drama Está bem boa já Deu café? Está bom Sério? Você não vai para treino? Vai nesse dia Eu não dormiço Você acorda Vem gravar quatro, vinte e meia hora hoje Ah, merda O que que deu para porra? Eu estou de novo 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 Não deu certo tomar deitada Olha o limite Olha o limite O limite da preguiça Olha A preguiça Eu ia ter trazido canudinho Ele deitava É, eu ia ter trazido canudinho Rua 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 Daqui a pouco ele Ah mãe, toma isso daqui Olha Daqui a pouco ele começa a dar fruto Nem sacia Olha, já começou É É Automático Vamos esperar ela chegar E vamos começar a escravar os amigos Ela vai entrar no portão e já vai começar a pedir as coisas Aham Não, eu não ia fazer nada Vocês demoraram Era para ir para o almoço Vocês iriam para a janta É Eu tive que voltar para casa para a gente Casa caiu, vocês Olha Olha Eu fiz um bagulho, você perdoa ele? Por quê? Você perdoa ele? Porque Não era vídeo Era tudo real Então agora Vem lá Agora Então já que ela quer namorar mesmo Então ela vai ter que falar no teste Se filou Olha 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 Comidinha do gato ali Olha Vou pegar Fazer uma comidinha para ele Ah, você não sabe ler? Não sabe ler Não sabe ler Pode chamar Coitada Nem conheceu a casa Ah Pode conhecer a casa agora Ah Fazer um tour pela casa? O gato não morre, irmão Dá um sigilo Não sigilo Pessoal arranca o pedaço Você vai ter aqui a comida? Pode por mais Pode Meu Deus Eu mereço isso Vamos ver Vamos ver se ela vai passar no teste Ah A minha filha Está bom Está bom Está bom Olha Já fez com a casa Já virou Olha Olha Mãe, fica quieta aí Mas não grava Pobrinha não Não Coitado Deve dar uma man Não grava Está bota da mãe então Ali Deve dar uma escrava Mãe, tem roupa Mas tem mesmo a vaca Correu, correu Está muito louco Está muito louco Ah No lugar Se fosse o Anthony já ia largar o saquinho ali em cima Vem cá, agora não vai conhecer a casa da Carol Olha que lindo 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 O Anthony deixou ele ali Então se não Acha que eu ia estar a entrar na casa dele Não Não Está organizado Está organizado Valeu, abre a bolha Abra a bolha Ele vai abrir a bolha Olha, vamos ver se é uma boa 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 Eu não sei o que vai dar uma cama Então, né Agora você vai arrumar É só escrever É bem de boa Tem quase nada a fazer No chão Joga no chão aí Não, tá vendo? Tem um closet bem grande Sabia que não pode deixar virado, né? É, senão ele morre Vira, vira, vira Olha como ela é boazinha Vai ajudar Como é que vai que o sujo do Jonathan aí esconde? Escondem Nossa, olha ali, olha Tu faz direito Tu pode parar, ele não vai ajudar Ela tem que ficar no teste Desse jeito, tu vai embora Ela vai ficar morando aqui? É, senão ele mora Olha lá Vai morar com a vó dela? Melhor pra mim? Ah, como mãe? Você tá vendo? Ele que vai te trocar pela vó dela Não, eu vou trocar você Vai trocar de vó Ai, 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 ai Olha só no teste Da lá Nossa, na cama do filho Olha Amém, Alessi É que eu amo pra minha casa quase todo dia Viu? Que? Você arruma tua cama todo dia? Olha lá, Antony Tá vendo? Pode trocar, pode ir Pode ir Pode ir, ela fica aqui Por que eu tinha uma filha mulher, né? Minha mãe quer falar o contrário Olha, o resto tá tudo organizadinho Você ainda não tem sorte, né? Né? A bolha, a bolha A bolha A bolha A bolha É que ele não dormia essa noite aqui, né? Saiu, bravo Cadê o rio? Bravo, bravo Ai, meu Deus Ela trocou nós Não me troca na bolha Não sei viver na bolha Pelo amor de Deus Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não sei viver na bolha Antony Eu vou morrer na bolha Pelo amor de Deus Ó, estamos sem água Como é que tu respira aqui? Como é que tu respira aqui? Eu sou... Não sou humano Você deixa a janela fechada? Sim Como que você respira? Você pega o ventilador? Não é que tem onde que não tem O zap Tem onde é o jacos? Ah, ela passou Ela passou no leite Passou, né? E eu ganhei um óculos Olha o que você vai fazer agora Não, não é que isso já sabia Tá brincando com ele Que não leva as coisas na pia O que é que estão? Nada, nada Você anda aqui É? Que sim O papo é... Vambora Tu ia trazer ela na tua casa E tu não ia mostrar a bolha pra ela? Não Como assim? Como assim? Ela tá me incomodando Pra levar isso aqui na pia Por favor Nossa Corretíssimo Eu? O que é que você está fazendo? Tira pra vocês. O que vocês estão falando aí? Nada. Eu ganhei. Não fui eu, ganhei. Não. É presente pra vó. E eu. Cuida com ela. Porque ela vai te dar pra comer. Porque ela te dá... Crirei, não é? Ah! Então, né? Amor! Vem aqui. Ah. Ah! Olha lá. Tu também? Uhum! Ninguém ganhou. Esse aí é um susto. Bonitinho, olha lá. Tô chamando os cachorros de bonitinho. Que que foi? Oh, que louca! Tô entubada! Ela tá cobrada. Tá cobrada. Tá cobrada. Vamos botar um som aqui no máximo pra ela... Vamos dar um som lá novo. Vamos botar um som de livre. Vamos botar um som. Vamos botar um som. Vamos botar um som. Vamos botar um som. Ah, ela vai pensar que a gente não vai falar. Não, não. Não. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Ela deu um morrindinho na cama ali. Mas vai dar direitos. Não vai? Não vai, gente. Não dá direitos? Quanto que é pra desligar esse teu rádio aí? Ela deu um morrindinho ali, ó. Ela deu um morrindinho na cama. Tá sem bateria, eu acho, essa coisa aí. Não tem outra. Pior que eu acho que tá sem bateria. Ele tá sem bateria. Canta, canta, canta na boca. Ela vai passar na última fase. Ela vai passar na minha café de Deus. Eles queriam perguntar contigo. Eu sei. Eu não ia perguntar nada. Eu não ia perguntar, mas. Eu também vou passar a sua casa com ela. Eu vou passar a sua casa com ela. E como você vai falar que tu é visita. Tu não tem que estar se metendo no meu ouvir. Eu não sei fazer café com ela. Me querem que me grem a minha pessoa. Tô, por favor, senti. Nossa! O que é que ela sentar lá? Ela ficou meio diminuindo. Ih, Jané. Minha própria mãe. Não, não disse que ficou bom pra mim. Se que ficou em mim, ficou melhor? Não. Esse era o último? Esse daí era o último? Era o último mesmo. Acalhou. Ela não sabe se é que é feio. Pegou no ponto, mas... Não ensina. Não ensina. Não, reprovada. Não, não sabe, tá reprovada. O lixo ali. Eu lembrei que uma vez minha avó me deu isso daqui pra comer e ela falou que era Nescau. Eu quase passei mal. Viu? E depois, eu sei que é que sou a mamãe. Vai lá pra vó dela. Só que ela montou. Essa não é a montou. Eita, pico. Eu tô derrotando o cachorro, gente. Meu marido nem conseguiu me defender. Não é? Olha lá. Não, mas tá. Não, não tem greta. Tá, mas é tudo que tá passando, não é ela. Não, não é tudo que tá passando, não é ela. Não precisa. Tá, vamos sentar aqui e vamos conversar. É melhor. É melhor. Sentei, vamos conversar aqui. Ai, lá vem a merda. Respeita com a sua mãe, por favor. Então, ela vem a merda e tu vai falar. Vamos. E aí, você pegou no meu computador. Olha, eu passarela só. Olha, eu passarela só. Olha, eu passarela só. Olha, eu passarela só. Despeçou. Reprovou. Qual foi o outro teste que eu disse? Ah, dá comida também pro gato. Desgato. Mais ou mesmo? Então tá empatado. Né? Dois reprovados, dois ela passando. Aham. Tem mais um. Tem mais um pra desempatar. Só a mãe. Não. Não? Olha o celular. Calma, tô falando com a mãe dela. Vamos botar a mãe no gel. Bota aí um áudio. Bota. Tem que ver. Tá, vamos fazer as perguntas então. Pode ser? Vamos. Vai as perguntas. É, eu sou você gostou desse vídeo. Ativa o sininho. Se inscreve se não for inscrito. Seja tudo uma zoeira. É óbvio, né? Vou deixar o áudio no canal. Não. Caramba, isso. É... Me segue nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. A gente também tá trabalhando agora com o TikTok. E se você quer realmente mais um vídeo com... Na hora do meu filho? Passou no teste. Vamos fazer de conta que passou no teste. A gente vai fazer um vídeo. Um vídeo, vamos supor, que vai fazer a prova dos novos. Que vai ser de perguntas que vocês vão deixar aqui, ó, nos comentários. Todas as dúvidas, perguntas, tudo o que vocês quiserem saber sobre esse casalzinho, gente. Que eu vou fazer essas perguntas pra eles. E se eles passarem esse teste, eu aceito o namoro de boa. Você, uma sogra boazinha. Só que não. Tem que atrapalhar a vida da vida. Você que é peso. Você que é peso. Nós, valeu? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri